Boa tarde, meu nome é Amália, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro habitual de todas as sextas-feiras para dar início a mais uma palestra do grupo Aulas da Vida. Nesse mês de fevereiro nós vamos abordar alguns temas pertinentes à situação que nós estamos vivendo atualmente. Mas antes vamos fazer uma prece pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus. Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui para mais uma tarde de estudos, de esclarecimentos sobre o vosso evangelho e a nossa doutrina espírita. Por isso eu peço, Mestre querido, que envieis os seus anjos de luz para que abençoe a todos nós, eu que falo e também aqueles que ouvem. Assim seja. Olha, minha gente, nesse mês de fevereiro, conforme eu já disse, eu resolvi falar um pouquinho do grupo Aulas da Vida. Nós sabemos que nesse ano de 2020, todos nós passamos por mudanças e adaptações para se adequarmos ao novo panorama nacional, mundial, a qual nos encontramos hoje, ainda 2021. E com o grupo Aulas da Vida, não poderia ser diferente? Nós também tivemos que fazer a nossa opção pela via virtual, nós tivemos que mudar muita coisa, porque de repente, de aulas presenciais, com os nossos convidados, aquelas pessoas que frequentavam esse grupo até então, tivemos que adaptar essas palestras pela TV CEAC, de Bauru. TV CEAC transmite toda a programação do nosso Centro Espírita. CEAC, Centro Espírita, Amor e Caridade. E assim, nós tivemos os palestrantes, eu, por exemplo, eu tive que me adaptar à gravação de vídeos. Eu não sou uma pessoa que estava acostumada a gravar vídeos, não. E, de repente, eu me vi na necessidade. Os outros palestrantes, não, eles já eram mais familiarizados com esse tipo de comunicação. Mas, eu sempre digo, nós temos que aprender, nós temos que adaptar. E lembro que já numa palestra eu disse que Jesus nos ensina o quê? Que Deus nos criou seres adaptáveis a qualquer situação. Então, nós sabemos que mudanças ainda virão muitas. E esse sistema de transmitir essas palestras foi por conta até dessas pessoas às quais nós dedicávamos um tempo da nossa vida, elas não ficassem sem os esclarecimentos da nossa doutrina, sem o evangelho de Jesus. Aí vocês podem me perguntar, o que é aulas da vida? Talvez nós entramos no ar sem maiores explicações. E hoje, nessa primeira aula do mês, e o tema do mês será um novo tempo. Se é um novo tempo, é um novo tempo para nós também, do grupo Aulas da Vida, para os palestrantes. Então, eu resolvi fazer uma pequena biografia, contar para vocês como nasceu o grupo Aulas da Vida. E eu costumo dizer sempre, o grupo Aulas da Vida, nós podemos dizer que é uma escola do amor. Por quê? Porque nasceu do ideal amoroso, de pessoas frequentadoras do SEAC, as quais trabalham num grupo mediúnico de desobsessão. Mas o que é isso? Desobsessão? Um grupo mediúnico de desobsessão? É onde existem médios, numa reunião privada, numa reunião muito restrita, as quais trabalham recebendo os espíritos e falam. Os espíritos falam pela boca desses médios ou então pela psicografia. E eu sei que muitas religiões podem me condenar, né? Porque acham que nós não devemos fazer isso. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte, que Jesus já disse no seu evangelho que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho. Então, espíritos doentes, suicidas, voltadas ao uso de droga, enquanto encarnadas, criaturas que não perdoaram, vingativas, cruéis ou simplesmente pelo desejo de fazer o mal, porque ainda existem criaturas, não precisam ser espíritos desencarnados, que ainda se comprasem no mal. Desencarnam, passam para o lado de lá, não viram anjos e santos assim de uma hora para outra, não. Elas continuam as mesmas pessoas. Então, essas reuniões costumam trabalhar em que sentido? No sentido de demover esses irmãos ignorantes, que ainda não conhecem a palavra amorosa de Jesus, e nós tentamos levá-la até eles, essa palavra, e também ensinaram a nossa doutrina para tentar, tentar demovê-los de suas intenções não muito boas, né? A gente sabe disso, porque as pessoas sofrem com a aproximação desses espíritos, ainda com uma energia muito ruim, desgastante para nós encarnados. E essas reuniões de desobsessão, elas funcionam como um pronto-socorro espiritual. Por quê? As pessoas, quando estão com problemas muito sérios, nós costumamos levá-las, ministramos o passe magnético, o passe magnético, elas saem, aí o nosso trabalho é somente entre os componentes dessa reunião. No SEAC, nós temos um trabalho maravilhoso, um não, vários trabalhos maravilhosos, mas um desses trabalhos é o atendimento fraterno. As pessoas vão em busca, né? Elas contam seus problemas, elas, de uma maneira geral, falam um pouco de si mesmas, né? E é feita uma ficha com o nome, com os dados dela, os dados pessoais, e o problema que a está afligindo. Essas fichas são encaminhadas às frentes de trabalho que existem no SEAC. E são muitas, são muitas frentes de trabalho. Se for problema de ordem de saúde, física, se for problema de... elas querem aprender também a doutrina, são todas encaminhadas para cursos, para palestras. No caso dessas pessoas que vão em busca de ajuda espiritual, porque o seu problema é espiritual, então é aconselhado a ela assistir a palestra, pelo menos uma vez por semana, a palestra doutrinária, que é para todos, né? E tomar uma série de passes que podem ajudá-la. E, geralmente, essas fichas são encaminhadas a esses grupos de desobsessão. Por quê? Porque é lá que nós vamos ver como podemos ajudar essas pessoas, falando com aquelas companhias espirituais que as acompanham. E, quando são casos graves, essas pessoas são convidadas a tomar passes conjugados, que nós falamos, passes magnéticos, dentro da nossa sala. Elas tomam esse passe e vão embora. Essa reunião de desobsessão, pelo menos a nossa, se divide em duas partes. A primeira parte dessa reunião, nós fazemos o estudo do Evangelho de Jesus, fazemos o estudo das obras básicas do Espiritismo, que foram compiladas por Allan Kardec, e também estudamos outros livros que complementam essa obra. E muitos desses livros são de autoria do Chico Xavier e de bons autores que nós temos no nosso movimento espírita. Essas pessoas que passaram pelo atendimento, e nós demos o passe, e vamos trabalhar com a sua ficha, elas passaram por esse atendimento fraterno. E esse atendimento fraterno, hoje, vale lembrar que hoje, pelas circunstâncias, pelas adaptações que nós tivemos que fazer, esse atendimento fraterno está sendo feito virtualmente, por telefone. Então, as pessoas ligam em nosso centro, agendam um dia propício a elas, e é feita essa escuta. Quer dizer, esse trabalho não foi interrompido, e muito menos as orações que nós fazemos por elas. Se o problema, como eu já disse, é de ordem espiritual, e lá vamos nós, do grupo de desobsessão, atender a essas necessidades da pessoa. Essa reunião, ela se divide em duas partes. É que eu já disse, a primeira é o estudo dessas obras, e a segunda é a escuta, a conversa, o diálogo com essas entidades sofredoras. Sim, são sofredoras. Quem pratica o mal, não pode dizer que é feliz. Então, nós tentamos demovê-las das suas intenções, menos edificante, através da palavra amorosa de Jesus, levando a elas os benefícios do que é perdoar, tentando dizê-las que o nosso Pai está pronto para recebê-la, está sempre pronto para recebê-las, que Jesus lhe dá a mão quando ela quer. Isso, quando ela quer. Porque nós não podemos esquecer que nós temos o livre-arbítrio, e nem Deus viola o nosso livre-arbítrio. Então, quando elas aceitam a palavra do Evangelho, e os esclarecimentos da nossa doutrina, é um motivo de muita alegria para nós, e com certeza para Jesus. Esses esclarecimentos são feitos por uma pessoa que dirige esse grupo, e que naturalmente deve ter muito conhecimento do Evangelho e da doutrina, para que não diga bobagens a esses irmãos. E nós pudemos perceber que muitos deles estão ávidos para aceitar a acolhida de Jesus. E em 2004, foi em 2004, estudando um desses livros complementares, que eu posso até mostrar para vocês, desculpa que ele não está muito bonitinho, porque foi muito manuseado. Acho que dá para todos verem. Esse livro, ele é feito, compilado, no sistema de perguntas e respostas. E o nome do livro é Perguntando e Aprendendo. O autor é Valdemir Aparecido Coim. Eu não o conheço, é do estado de São Paulo também, eu não o conheço, mas foi um livro muito inteligente. Ele veio acrescentar muita coisa para esse grupo, porque o conteúdo moral, o conteúdo evangélico, a cultura espírita que ele nos traz, motivou o grupo para muita coisa. E eu tenho que lembrar também que Valdemir teve um cuidado especial de entrevistar grandes nomes da nossa doutrina espírita. Edivaldo Pereira Franco, Baccelli, Terezinha Oliveira, muitos deles já desencarnaram, como é o caso de Roque Jacinto, Terezinha de Oliveira, Henrique Rodrigues, e o próprio Richard Simonetti, que fez parte da nossa casa espírita, nasceu nessa casa espírita, na época, então, presidente do SEAC. E, por incrível que pareça, uma das perguntas que Valdemir faz a Richard nos motivou grandemente. Uma pergunta simples, uma pergunta tão pequena, e de tanto conteúdo, muda essa resposta que nós resolvemos adotar o que o Richard nos ensina. O Richard tem muitas obras maravilhosas, escritas numa linguagem simples, acessível a todas as culturas, não precisa ser um literato, um intelectual para entender o que ele diz. e essas obras se acham também à venda na nossa livraria espírita. É só ligar no nosso centro, que eu tenho a impressão que vocês podem fazer o pedido que eles enviam para vocês também. Não são livros caros, são livros preços módicos, que nós todos acho que podemos pagar, mas para elucidar. Essa questão que eu estou falando, que eu estou falando, eu vou ler para vocês essa pergunta maravilhosa que Valdemir faz a Richard. Ele diz o seguinte, Richard, como devemos entender a máxima de Jesus de amareis vosso próximo como a vós mesmos? Richard responde. Na definição usual, amar é querer bem a alguém. Com Jesus, amar é querer o bem de alguém. Entenderam a diferença? Amar a alguém querer o bem de alguém. E continua. Com Jesus, portanto, devemos trabalhar pelo bem do semelhante, tanto quanto o fazemos em favor do nosso próprio bem. Vocês viram a sutil diferença de duas letrinhas numa frase muito contexto. Eu vou tentar explicar, como eu entendi. não sei se está tão certo assim. Amar é querer o bem a alguém. Eu quero o bem a minha filha, eu quero o bem aos meus vizinhos, eu quero o bem aquela atriz, como ela trabalha divinamente nas suas interpretações. Eu quero o bem desse cantor, que música linda, que letra maravilhosa. Mas, como o Richard diz, eu quero o bem da minha filha, eu quero o bem de meu filho, eu quero o bem do meu amigo. Quer dizer, ele responde, complementa isso, querer o bem a alguém é louvável, é muito louvável e você amar a todos, né? Mas, querer o bem de alguém é trabalhar para que esse bem frutifique, seja revelado em forma de ajuda, em forma de carinho a essas pessoas. Então, é trabalhar pelo bem das pessoas. Deu para entender a diferença? Kardec, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 647, faz uma pergunta também um pouco semelhante a essa. Ele diz o seguinte, e essa pergunta quem responde são os Espíritos superiores, eu já disse a vocês, não é? a fala do Kardec, nem de outro humano encarnado, são dos Espíritos superiores. Eles dizem o seguinte, Kardec faz a pergunta, toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo, ensinada por Jesus? E os bons Espíritos respondem, certamente, sim, né? Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Jesus já não disse que nós, que os mandamentos se resumem em que? Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo, porque está tudo resumido aí. mas, dizem eles, é preciso lhes mostrar a aplicação. De outra forma, eles a negligenciarão como fazem hoje. Quer dizer, os mandamentos estão lá. Jesus veio ao mundo para ensinar-nos a cumprir esses mandamentos. Deixou seus ensinamentos no Evangelho. E nós, que queremos seguir a Jesus, vamos tentar o quê? Passar esses ensinamentos, explicar esses ensinamentos às pessoas que ainda não entendem. continuando, ele diz que a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. Essa lei natural, como eu já disse também, ela está dentro de nós. É aquela lei que está em nossa consciência. Nós sabemos que existe a lei dos homens, mas existe a lei de Deus. E essa máxima de amar ao próximo não é senão dela uma parte. E ele complementa, os espíritos complementam dizendo que os homens necessitam de regras precisas. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar ao próximo, nós precisamos nos amar, mas como fazer isso? É isso que os espíritos respondem. Regras precisas, pois os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas a outras interpretações. Se eu já disse isso também aqui, se eu mostro à criança as letrinhas, o A, o B e o C, quando estamos alfabetizando-as, e dão ensino a elas como juntar para formar as palavras, de que adianta ela aprender o alfabeto inteiro? Ela não vai saber como usá-lo. E, meditando nessas duas perguntas, uma respondida por um espírito encarnado, Richard, a outra pelos espíritos superiores, que Richard tinha muito conhecimento, juntando as duas perguntas, amar alguém, querer o bem de alguém, também implicaria mostrar as regras, ensinar a esse alguém como cumprir a lei divina. Meditando nessas duas questões, nós pudemos perceber que nós tínhamos ainda muito o que fazer. Não era apenas conversar com os desencarnados, não era apenas doutrinar os desencarnados. e observando isso, como ficariam essas pessoas? Porque acontecia assim, elas iam às reuniões doutrinárias, cumpriam o número de passes que deveriam tomar, sim, elas faziam direitinho, mas quando elas se viam libertas dessas companhias espirituais, elas se afastavam da casa espírita também. E eu penso que isso acontece em todas as religiões. Quando as pessoas recebem o benefício, parece que elas não têm aquela força de vontade para continuar frequentando uma casa religiosa pelo menos uma vez por semana. que eu falo que é sempre pelo menos uma vez por semana marcar um encontro com Jesus. Então, o que que acontecia? Elas voltavam novamente ao atendimento fraterno com novos problemas. Novamente, essas fichas iam parar, vão parar nessas reuniões de desobsessão. E podíamos ver o que? Nossa, mas nós já atendemos alguns meses atrás essa ficha. O que que está acontecendo agora? Aí, a gente via que o problema já era outro. Mas, como fazer para ajudá-las? Por que que elas absorviam outros problemas? Por que abandonavam às vezes até na metade o tratamento? Nunca mais buscavam uma casa religiosa? Não tinham cuidado com seus pensamentos deprimentes, negativos? Como ajudar essas pessoas um pouco mais de perto? Pessoalmente, se nós dialogamos com os espíritos, se nós tentamos encaminhá-los para a luz, por que também não fazer isso com essas pessoas? Como levar até elas a mensagem de Jesus vá e não peques mais? Como fazer isso? e se pudéssemos reunir essas pessoas numa sala, preparar palestras inspiradas no evangelho de Jesus e na nossa doutrina espírita, ensinando a elas a mudar os seus comportamentos, a educar o seu espírito para que não acontecesse mais isso. Então, no ano de 2004, nasceu uma feliz ideia de criar um grupo com a participação de todos os membros dessa reunião de desobsessão para atender as necessidades morais dessas pessoas e espirituais. Mas seria preciso que todos do grupo se comprometessem com essa tarefa e exigir mais tempo nosso e iria exigir um preparo, uma capacitação muito grande para que pudéssemos iniciar esse trabalho. e em 2005 nós iniciamos esse trabalho. Bem no comecinho, em janeiro mesmo, na segunda quinzena de janeiro, nós iniciamos esse trabalho. Mas foram capacitados palestrantes, foram capacitados pessoas, pessoas que pudessem recepcioná-los, passistas, psicólogos, e todo esse pessoal pertencia a esse grupo. Cada tarefa foi distribuída àqueles que tinham mais facilidade para executá-las. e começamos o nosso trabalho a princípio com pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque era um trabalho que nós iríamos acompanhá-las semanalmente, toda semana. fulana, como é que você passou essa semana? Como é que você lidou com essa situação que você está reclamando, que você reclamou, que você falou? Como é que você está agindo com seus filhos, com seu esposo, no trabalho? Olha, pessoal, são problemas diversos e toda séria que vocês possam imaginar. Aí apareceram mães preocupadas com o filho na droga, separações conjugais, pessoas com vícios, com compulsões viciosas, pessoas que tinham até mediunidade e não sabiam. Então, foi feito palestras. Foram feitas palestras para cada tipo de problema das pessoas que estavam ali. e os palestrantes se dedicavam e se dedicam ainda muito nas pesquisas, na doutrina espírita e, sobretudo, no evangelho de Jesus. Porque nós não poderíamos ser cegos conduzindo cegos. Não foi isso que Jesus disse? E esse projeto, conforme eu já disse, se concretizou em 2005. E com o consentimento do Richard, que ainda nos disse uma frase que eu não esqueço até hoje. Se for para acrescentar coisas boas ao SEAC, seja bem-vindo. E nós fomos bem-vindos. E, passado o tempo, o departamento de doutrina estava exigindo um título para esse trabalho, porque nós teríamos uma sala, teríamos um horário. O nosso centro espírita é muito grande, mas as salas são todas ocupadas também. E todos nós buscávamos em nossas mentes um título que se adequasse a esse trabalho e não achávamos. E não tinha esse, não, esse, não, esse daqui também não. e as pessoas vindo, né? E o trabalho sendo realizado. O que que nós fizemos? Por enquanto, nada. O que que nós vamos fazer? Que título? Um dia, saindo desse trabalho mesmo, eu costumava sempre passar pela livraria para ver se tinha alguma novidade, para ver se tinha alguma literatura nova, quem gosta de ler é a si mesmo. E eu peguei uma mensagem no balcão e li Normas de Luz. Quando eu terminei a leitura, falei, meu Deus, que mensagem tão pequena, tão simples, mas parece que fala do nosso grupo. Olhei embaixo, Bezerra de Merezes, falei, da onde será que vem? Porque essas mensagens avulsas, geralmente, quem as imprime, tira de algum livro e publica, o que é uma coisa maravilhosa. E eu sempre digo, meu Deus, essas mensagens às vezes caem em nossas mãos, numa hora tão propícia, né? Bem, e foi? Olhei embaixo, estava escrito, mensagem recebida pelo médium Francisco Tândido Xavier do livro Aulas da Vida. Aulas da Vida. Meu Deus, aí está o nome do nosso grupo. Eu não pensei duas vezes. Olha, e Chico que me perdoa, e Bezerra que me perdoa, Emmanuel, André Luiz, Meimei, todos esses espíritos elevados que eu digo, escrevem nesse livro. Eu falei, eu vou roubar, eu vou emprestar, Chico, o nome do seu livro. Por quê? Porque nós lidamos com vidas, vidas humanas, e esse livro é dedicado às vidas humanas. Por isso que se chama Aulas da Vida, e eu vou mostrar para vocês, viu? Eu não conhecia o livro, imediatamente ali mesmo, eu já comprei o livro para ler, e tem coisas maravilhosas, viu? Emmanuel faz o prefácio desse livro, e o prefácio, uma frase do Emmanuel nesse livro me chamou muito a atenção. Emmanuel diz o seguinte, como fazer isso, aquilo que a gente estava querendo fazer, estava fazendo, querendo, não, estávamos fazendo, como fazer isso se não somos professores e sim alunos da evolução? Quer dizer, Emmanuel nivela todos encarnados e desencarnados como aprendizes da evolução. eu falei, eu falei, é verdade, nós demos um passo muito ousado, mas ele continua, ele diz assim, ele conclui dizendo, por que não aprendermos juntos? Olha que maravilha, porque nós aprendemos muito, quando nós pesquisamos os temas, o que vamos levar para vocês, a nossa pesquisa já foi exaustiva e nós estamos aprendendo junto com todos, ninguém aqui é sábio, ninguém aqui é professor, podemos ser professores na área humana, mas espiritualmente não, nós estamos tentando aprender também. Esse grupo tem alguns objetivos e são objetivos muito simples, não são objetivos impossíveis de alcançar, não. Esses objetivos são primordiais para o nosso grupo, para os palestrantes e eu também quero dizer que desses palestrantes que fomos iniciados lá em 2004, muitos já saíram do grupo, já mudaram, já desencarnaram, então entraram outros novos convidados a dedo, que nós convidamos a dedo, esses irmãos, porque nós sabemos que eles têm conhecimento, como é o caso do Marildo, como é o caso da Patrícia, do Alcides, desse grupo antigo só resta eu e o Pedro, e vocês podem perceber que toda semana é um palestrante diferente, vocês vão perceber isso daqui pra frente, mas eu ia dizendo sobre os objetivos desse grupo, primeiro, sentimos a maior necessidade renovar a fé, a esperança em Deus, em Jesus, como as pessoas precisam de renovar a sua fé, todos nós dizemos, ah, eu tenho muita fé, mas na hora que a fé exige de nós essa compreensão, vai tudo por água abaixo, então, era um objetivo primeiro, olha, meu irmão, você está aqui, olha, minha irmã, você está aqui, porque você é cristão, por que não confiar em Jesus, por que não confiar em Deus, que enviou seu filho amado pra ensinar tudo isso? Segundo objetivo, incentivar o hábito salutar do evangelho no lar, aplicando esse evangelho no seu dia a dia, no seu cotidiano, reunir as suas crianças, os seus cônjuges, até às vezes convidados, ler a palavra de Jesus, interpretar essa palavra, aplicar essa palavra no seu dia a dia, isso é tão importante na educação dos nossos filhos, ah, se vocês soubessem, que quando nós ensinamos Deus e Jesus para os nossos filhos, o caráter dele é outro, é outro, gente, exige esforço, exige, exige tempo, sim, mas vocês não vão se arrepender disso, outro objetivo, descobrir, sim, descobrir e confiar em si mesmo, a nossa autoestima anda muito baixa, Jesus já nos disse, vós sois deuses, por que não confiar em si mesmo, acredite, você tem um grande potencial transformador dentro de si, que só está esperando o momento que você vai buscá-lo, e nesses tempos nós precisamos desse potencial, estamos precisando de buscar forças dentro de nós, porque essa força Deus nos dá, vamos aprender a buscá-la, falar de si mesmo e de seus sentimentos, eu pude perceber através das entrevistas fraternas, que a pessoa, ela tem um grande bloqueio de falar de si mesmo, de expor ali para o atendente o seu problema maior, seja por vergonha de abrir o seu coração, seja por orgulho, não quer mostrar fraquezas, meu Deus, nós somos fracos às vezes, mas está ali o evangelho para te ensinar a se fortalecer, então, fale de si mesmo, é claro que você não vai falar com qualquer um, é claro que você não vai pegar um amigo que você sabe que não guarda tantos segredos assim, você vai escolher uma pessoa, pode ser no seu templo religioso, sim, o padre, o seu pastor, o seu orientador, lá no centro espírita, com os atendentes fraternos, eles podem te ouvir e te aconselhar, porque eles estudam muito para dirigir o rebanho, eles estudam muito, fale dos seus sentimentos, não guarde lixo dentro de você, exponha, esse lixo mais tarde vai causar problemas no pulmão, problemas no coração, câncer, porque essas energias deletérias, essas energias negativas, corroeram seu organismo físico, sim, mente são, em corpo são, não é assim que a sabedoria popular nos ensina? Praticar a caridade, esse item, esse objetivo é um dos maiores também, porque quando você pratica caridade, você esquece de si mesmo, porque você vai, por exemplo, numa casa, ver aquela mãe de família se lastimando, o pai desempregado, às vezes tendo que mendigar o pão para os seus filhos, e você pensa assim, eu vou ajudar aquela família, vou levar uma cesta básica, talvez até um dinheirinho para as primeiras necessidades, e você chega quietinha, sem alarido, faz a sua caridade, leva a palavra amorosa de Jesus, para que aquela família confie em Jesus, é a caridade material, mas também é a caridade espiritual, Jesus sofreu tanto, minha filha, entre nós, e ele venceu, ele mesmo não disse, eu venci o mundo, então aqui está, e ela vê aquele rosto se iluminar de alegria, de gratidão, e você sai de lá pleno de energias positivas, e você mais tarde, fala, estou tão feliz, amanhece feliz, mas você nem imagina às vezes que foi um bem que você fez, o bem, a caridade é que nos dá a verdadeira felicidade, viu? Outro item, que é o último, que eu vou falar com vocês hoje, educar o espírito, sim, o nosso espírito, como diz nos evangelhos, é um cavalo indomável, quando você não cuida dele, ele vai em busca do que? Dos vícios, do cigarro, da bebida, das drogas, do sexo em desvaria, da comilança, da maledicência, do orgulho, do egoísmo, da falta de amor ao próximo, é, o nosso espírito tem essas tendências, e que se você não colocar uma rédea, vai atropelando todo mundo, e principalmente você, que vai ser o mais machucado, então nós trabalhamos com tudo isso também, aceitar a morte, a morte não existe, aqui é apenas uma passagem, tentamos levar todos esses objetivos a esses irmãos que buscam a nossa casa, e creiam vocês que essa equipe nunca, nunca teve motivos para arrependimentos, e por isso para encerrar o nosso encontro de hoje, eu não iria deixar vocês sem o conhecimento dessa mensagem maravilhosa que despertou para todos nós o nome do nosso grupo, eu não iria deixar vocês, viu, é pequenininha, vocês vão ouvi-la, chamada Norma de Luz, Deus nos ampara, a fim de que amparemos os mais necessitados que nós mesmos, ajuda-nos para que ajudemos, sustenta-nos a fé para que apoiemos os irmãos que vacilam, releva-nos as faltas de maneira a relevar-nos as faltas dos outros, socorre-nos em nossas necessidades de modo a socorrer-mos as necessidades alheias, guarda-nos a fortaleza de ânimo a fim de que possamos fortalecer os companheiros mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Dois pontos, viu? Auxilia e serás auxiliado. Bezerra de Menezes. Vale lembrar a vocês, para não esquecerem, que essas palestras são transmitidas todas as sextas-feiras, às uma e meia da tarde, às 13h30, pela TV SEAC de Bauru, Estado de São Paulo. Fiquem todos na paz de Jesus. de Menezes. Fiquem de Menezes. Fiquem de Menezes. de Menezes.